E o trio MSN está de volta, ou melhor, esteve de volta por uma noite, né? Messi, Neymar e Soares tiraram uma foto ontem que encheu o coração dos torcedores catalães de lágrimas, de saudades, que quer ver esse trio logo de novo reunido, né? Mas por enquanto eles só se reuniram na festa de 10 anos de casado do atacante uruguai Luiz Soares com Sofia Balbi. E obviamente essa foto aí agitou as redes sociais, os torcedores catalães perguntando sobre o Neymar, se vai voltar esse trio, se não vai, como é que está a história toda, né? Lembrando que o Neymar estampou a capa do jornal Mundo Deportivo nos últimos dias, falando aí que o Barcelona vai sim atrás do brasileiro, mas somente no fim da temporada, tá? Que é quando realmente os times europeus abrem os cofres, gastam muito dinheiro e todo mundo sabe que o Neymar vai custar uma bela grana, né? Menos do que os 300 milhões de euros que o PSG estava pedindo na última vez que eles negociaram, mas mesmo assim vai custar muita bufunfa. E obviamente Neymar está relacionado com a renovação de contrato de Mbappé, porque o PSG quer garantir pelo menos a continuidade de Mbappé, não perder ele para o Real Madrid e aí sim o Neymar pode ir embora, até porque vai dar um alívio financeiro para subir drasticamente o salário de Mbappé. E eu vou falar um pouquinho sobre essa renovação depois do vídeo, beleza? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, vou te deixar melhor informado em relação ao mundo do futebol, aqui no Brasil, também lá na Europa, você vai curtir muito, beleza? Se você não conhece ainda o canal, assiste o vídeo e se tu curtiu o conteúdo, se inscreve aqui, beleza? Faça parte da família Todd, também deixa o seu like, cara, ativa o sininho, porque o YouTube às vezes aí buga e ele acaba desativando o seu sininho, não te manda notificação. Vê se ele está ativado lá também, beleza? Me siga também no Instagram e agora vamos logo para o vídeo, porque esse Todd News está bom demais! Antes, só passando para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball. Lá você escolhe o seu time do coração, acompanha as últimas transferências, é lá que você vai ficar bem informado em relação ao futebol, beleza? Futebol brasileiro, futebol europeu, da onde você quiser saber, é lá o teu lugar para ficar bem informado, contratações, novidades e tudo mais. Lembrando que ele é grátis, está disponível para Android e iOS, faça o download pelo primeiro link da descrição que tu vai me ajudar demais! Cruzeiro ontem divulgou os novos uniformes para a próxima temporada e o clube trocou a fornecedora de material esportivo Umbro pela Adidas. O uniforme principal é azul celeste e traz três listras verticais ao longo do manto. O do goleiro continua sendo amarelo e tem a gola V em azul. O reserva é branco com gola redonda e as bordas das mangas em azul. Mas calma aí, torcedor celeste, porque esse uniforme aí já pode ser cancelado, já pode ser retirado, hein? Porque o novo CEO do clube já falou em entrevista à Rádio Tatiaia e também ao Globosport.com que a equipe vai tentar rescindir o contrato com a fornecedora de material esportivo. Segundo ele, o valor que o Cruzeiro vai ganhar é muito pouco, inclusive a Adidas já adiantou, né? Apenas 2 milhões e meio de reais ao clube celeste e eles vão devolver esse dinheiro para rescindir o contrato amigavelmente. Vamos ver se vai dar certo, né? A ideia do novo CEO é fazer aí como outras equipes aqui do Brasil estão fazendo, criar uma marca própria. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai conseguir rescindir o contrato. Vamos aguardar aí as novas novidades em relação a esse uniforme aí do Cruzeiro. Vitório Medioli, que é o novo CEO da equipe Celeste, informou também que o clube não fará contratações para a próxima temporada, já que a equipe tem apenas 150 mil reais de orçamento para 2020. Em entrevista à Rádio Tatiaia, ele também afirmou que o Cruzeiro tem uma dívida atual de 700 milhões de reais. E as negociações entre Dorival Júnior e Atlético Paranaense avançaram e o treinador deve ser anunciado a qualquer momento pelo clube. Ele trará seu auxiliar, Luca Silvestre, e também o analista de desempenho, Leonardo Porto. Outro clube que está de técnico novo, mas ainda não foi anunciado, é o Atlético Mineiro. A equipe chegou a um acordo com Rafael Dudamel, que treina a seleção venezuelana. Ele chega em Minas Gerais no dia 3 de janeiro para assinar contrato e quem sabe já ser apresentado oficialmente pela equipe mineira. Ele receberá um salário de 250 mil reais por mês. E o Galo nessa história de novo técnico, novo treinador, acabou economizando uma bela grana, hein? Sampaoli, que era o primeiro nome aí, teve reunião e tudo mais, estava pedindo 1 milhão e meio de reais. E o Dudamel foi acertado por apenas 250 mil, ou seja, uma conta rápida. Com 6 meses do Dudamel, você paga apenas 1 mês do técnico Sampaoli. O que você achou aí, torcedor do Galo? O que você está esperando para o ano que vem? Bahia acertou a compra de Clayson do Corinthians? Na negociação, o Timão vai receber cerca de 3 milhões de reais para vender 20% dos seus direitos econômicos? Lembrando que o Corinthians é dono de apenas 40% dos direitos econômicos do Clayson, então agora vai ficar dividido desse jeito. Bahia fica com 20%, Corinthians com 20%, E o Ituano continua com 60%. A equipe do interior paulista não vai receber nada nessa negociação, mas pelo menos vai manter aí o percentual que tem dos direitos econômicos do atacante. Flamengo hoje é minha casa, um time da grandeza do Flamengo, depois de muitos anos voltar a conquistar títulos, trazer o torcedor de volta, foi muito bonito o que a gente viveu. Por mim, fazia um contrato vitalício e ficava sempre no Flamengo, disse Bruno Henrique em entrevista ao Sport TV. E Bruno Henrique é muito procurado lá pelos chineses, e eu tenho uma novidade para te contar em relação ao campeonato chinês, beleza? A primeira novidade é que aumentou o número de estrangeiros por jogo permitido, beleza? Até hoje é permitido apenas 3 estrangeiros de titulares na partida, jogando aí lado a lado. Agora aumentou em 1, e a partir do ano que vem poderão ter 4 estrangeiros, o que com certeza vai aumentar aí a procura dos times chineses, que tem muita grana em contratar jogador aqui do Brasil, da América do Sul, da Europa, de qualquer lugar, né? Afinal, os estrangeiros agregam bastante ao futebol lá local, né galera? Vocês sabem muito bem disso. Outra novidade que temos é o teto salarial que foi estabelecido lá no campeonato chinês. Os jogadores poderão receber até 3 milhões de euros por ano de salário, mas nada impede de um time colocar no contrato bônus por partida, bônus por gol, bônus por qualquer outra coisa, beleza? O salário não pode passar de 3 milhões, mas em bônus, meu amigo, você pode receber ali quanto que o time chinês quiser te pagar. Por exemplo, o Gerrit Bale, que estava sendo procurado aí bastante, ele recebe 14 milhões de euros de salário lá no Real Madrid. Obviamente, ele não vai aceitar ir para a China por 3 milhões, né galera? Mas nada impede de algum time chinês tentar igualar esse valor em bônus. Assim como o Bruno Henrique também pode ganhar muita grana, jogadores aí que estão sendo muito procurados pelos times chineses. Internacional agiliza nos bastidores para anunciar Damiangusto nos primeiros dias de 2020. Ele vem por empréstimo do Ruesca da Espanha, a pedido do técnico Eduardo Cudet. O negócio já está fechado e a diretoria resolve os últimos detalhes. Aguarda o jogador para exames médicos e assinatura do contrato no começo do ano. Botafogo acertou a chegada de mais um reforço e dessa vez quem chegou é o volante Thiaguinho do Corinthians. O jogador que jogou neste ano a Série B emprestado no Oeste, chega por empréstimo no Glorioso até o final de 2020. A equipe do Rio de Janeiro também fez venda ontem. O atacante Ezequiel, de apenas 21 anos, deixou o Botafogo rumo ao Sanfres Hiroshima do Japão. O valor pago pelo jogador foi de 5 milhões de reais e o Glorioso ainda fica com 30% dos seus direitos econômicos. Lucas Pimenta, de apenas 19 anos, também foi vendido pelo Botafogo ontem e o seu novo clube é o Awada. O time adquiriu 70% dos seus direitos econômicos e o valor pago foi de 1 milhão e meio de reais. Bragantino quer tirar o goleiro Cleiton do Atlético Mineiro. Uma proposta já foi feita, cujo valor ainda é mantido em sigilo. Mas o negócio não será nada fácil para o time do interior paulista, já que o presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara, deseja receber 25 milhões de euros pelo goleiro de 22 anos. Antony continua em alta no mercado, mas por enquanto São Paulo não recebeu uma proposta com o valor que desejava. De acordo com o Globosport.com, o Tricolor recusou duas ofertas, ambas da Alemanha, no valor de 15 milhões de euros. Os dois times interessados eram o Borussia Dortmund e também o Red Bull Leipzig. De acordo com a publicação, os times continuam pensando em aumentar um pouco a proposta, mas não vão chegar na multa recisória, que é avaliada em 50 milhões de euros. Agora vamos lá para a Europa, né galera? Vou começar falando da Premier League. Ontem tivemos 9 jogos pela 19ª rodada, ou também conhecida como a última rodada do primeiro turno. O Liverpool passeou em cima do Leicester City tranquilamente. Quem assistiu o jogo viu que poderia ter sido 8x7 a 0 facilmente. Cara, o Liverpool jogou muito, mano. Muito mesmo. Vou falar sobre todos os jogos que aconteceram, tá? Falta apenas um jogo para completar a 19ª rodada, que é um jogo que acontece hoje às 4h45 da tarde entre Wolverhampton e Manchester City. Que inclusive vale bastante para a equipe de Pepe Guardiola, que pode assumir a vice-liderança da Premier League nesse finalzinho de primeiro turno. Agora que eu já falei demais, vamos ver logo o que aconteceu nesses 9 jogos. Tottenham recebeu Brighton no seu novo estádio e começou perdendo com o gol de Adam Webster. Harry Kane pegou seu próprio rebote e empatou a partida. Dele Alli pegou de primeira e virou o jogo com um golaço. Assim, a equipe de Mourinho venceu por 2x1. Arsenal visitou o Bournemouth e a partida marcou a estreia de Mikel Arteta no comando dos Gunners. O jogo foi bem muxo e ficou empatado em 1x1. Dan Gosling abriu o placar para a equipe do Bournemouth e depois Alba Meyang empatou para os Gunners. Sheffield United e Watford empataram também em 1x1. Aston Villa venceu o Norwich City por 1x0. Southampton visitou o Chelsea lá no Stamford Bridge e venceu por 2x0. Crystal Palace venceu o West Ham por 2x1. Carlo Ancelotti estreou no comando do Everton e o time venceu o Burnley em casa por 1x0. O único gol foi marcado por Albert Lewin, de Peixinho. Manchester United recebeu o Newcastle lá no Old Trafford e goleou por 4x1. Longstaff abriu o placar aos 17 minutos. Anthony Martial pegou de direita e empatou o jogo. Após erro da zaga, Mason Greenwood marcou um golaço e virou a partida. Marcus Rashford ampliou o marcando de cabeça. E depois a zaga do Newcastle errou novamente e Martial estava lá para fazer o quarto gol. O Liverpool visitou o Leicester City e tivemos o duelo entre líder e vice-líder. Os Reds se sentiram bastante em casa e aplicaram uma goleada de 4x0. Roberto Firmino abriu o placar marcando de cabeça. James Milner ampliou de pênalti. Firmino novamente marcou o terceiro gol. E depois Alexander Arnold, que jogou muito, fechou o passeio e a goleada. E a tabela da Premier League está desse jeito. O Liverpool, que não perdeu nenhum jogo, é líder com 52 pontos. Leicester City é o vice-colocado com 39, mas pode perder a vice-liderança para o Manchester City, que tem 38 pontos e joga hoje. O Chelsea é o quarto colocado com 32. Tottenham é o quinto colocado. Manchester United é o sétimo. E o Arsenal continua na 11ª colocação. Jamie Varghi é artilheiro com 17 gols, seguido por Alba Meyang com 12. E depois temos Danny Ings, Rashford e Abraham com 11 gols cada. Harry Kane vem logo em seguida com 10 gols marcados. Você acha aí que o Liverpool já pode ser declarado campeão inglês? São 13 pontos de diferença para o segundo colocado. Os caras estão jogando demais, não perderam nenhum jogo. E vale a pena lembrar você que eles têm um jogo a menos. Tem um jogo aí que foi adiado contra a equipe do West Ham. Ou seja, essa vantagem aí pode aumentar ainda mais. Guardiola já falou até em entrevista que acha que não dá para correr atrás mais, que os caras estão jogando muito, não deve cair de rendimento. E a tendência é que distancie cada vez mais. Eu quero saber, na sua opinião, se o Liverpool já é campeão inglês, beleza? Faltam ainda 19 rodadas, muita coisa pode acontecer. Mas os caras estão jogando muito, né? A tendência é que a distância aí para o segundo colocado aumente cada vez mais. O Paris Saint-Germain continua tentando renovar o contrato de Kylian Mbappé. E assim evitar perdê-lo para o Real Madrid no fim da temporada? Segundo o jornalista Niko Shira, o clube já apresentou uma proposta de renovação de 5 temporadas e um salário de 32 milhões de euros por ano. Lembrando que o PSG já tinha apresentado uma proposta de renovação. Mbappé simplesmente ficou sem responder, tá ligado? Ignorou e falou que não ia falar de renovação. Então agora os caras aumentaram o valor do salário para 32 milhões de euros. Será que o Mbappé agora vai assinar ou ele vai continuar aí flertando com uma ida para o Real Madrid no fim da temporada, hein? Imagina só que o Paris Saint-Germain pode perder o Mbappé para o Real e o Neymar para o Barcelona na janela de transferências do fim da temporada, hein? Imagina o prejuízo que os caras iam levar, né? Pelo menos prejuízo de futebol, né? Que o financeiro com certeza ia ser muita grana. A revista alemã Kicker divulgou que o Chelsea irá com tudo atrás de Stimo Werner no começo do ano. Em busca de um novo nome para o ataque, o vice-artilheiro da Bundesliga é o favorito do técnico Frank Lampard. A revista ainda divulgou que o alemão tem uma multa recisória perto dos 30 milhões de euros, valor que o Chelsea pode desembolsar tranquilamente. Ibrahimovic ontem encerrou a novela sobre seu futuro e disse sim para a equipe do Milan. Hoje ele passará por exames médicos e assinará um contrato de seis meses. Esse vínculo pode ser prorrogado por mais uma temporada e lá ele receberá um salário de 4 milhões e meio de euros, pelo menos até esse fim da temporada. O anúncio oficial deve ser feito ainda hoje. Ibrahimovic acertando com o Milan com certeza foi uma escolha muito boa do jogador, hein? Vamos ver se ele consegue ajudar a equipe roçoneira a sair do buraco, né? Os caras levaram uma goleada de 5x0 do Atalanta e aceleraram o processo porque tinha dado uma esfriada no negócio já que ele estava pedindo muita grana considerada pela diretoria da equipe roçoneira. Mas depois da goleada no final de semana, os caras falaram não, 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 a gente precisa de ajuda. E Zlatan é o nome certo. Eu estou torcendo para dar muito certo, ele marcar muito gol e quem sabe o Milan voltar a jogar um pouco melhor, né? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa edição do Todd News. Comentem sobre tudo que eu falei. Bora bater um papo, ter uma discussão sadia, tá? E se você não viu esse vídeo, clica aqui porque ele está muito bom, assiste. Você vai ficar melhor antenado ainda sobre as novidades do futebol, negociações e tudo mais, tá? Obrigado a você que ficou até o finalzinho do vídeo aqui comigo. Tamo junto, galera. Valeu! Falou!